Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Sabar e hoje eu vou falar sobre a doença na parte espiritual e a doença na parte material. Sejam bem-vindos! Música Primeiro eu queria lembrar que nós somos responsáveis por 100% dos problemas e doenças que acontecem conosco, seja proveniente dessa existência ou de uma existência anterior, ou de ambos, o que é mais comum. Então vamos usar como exemplo um câncer de estômago. A nossa ciência atual nos diz que quando uma célula nasce defeituosa e multiplica-se desenfreadamente, ela é a causadora do câncer. Segundo a nossa ciência, os fatores de risco para um câncer de estômago são a falta de alguns alimentos, como algumas vitaminas, e o excesso de alguns alimentos, como o excesso de sal, o consumo do álcool, o consumo de cigarros e a hereditariedade. Em alguns casos também podem ser fatores de risco a gastrite, a úlcera e a infecção provocada pela H. pylori. Essas são as que a nossa ciência consegue perceber, ou seja, as coisas da vida material. Mas por que existem pessoas com pouco ou nenhum desses fatores de risco que desenvolvem um câncer de estômago? E em contrapartida, existem várias pessoas com muitos desses sintomas e que não desenvolvem um câncer. É porque nós temos o lado espiritual também. Existem informações impressas em nosso perispírito. O perispírito é o nosso corpo fluídico ainda não conhecido pela ciência atual. Então agora eu vou falar sobre alguns motivos da parte espiritual, que podemos chamar de bagagem de outra existência. Os vícios de outra existência. Se uma pessoa bebeu muito, fumou muito em outra existência e não teve nenhum problema, naquela existência ele feriu mesmo assim o seu perispírito e terá que recuperar, passando às vezes por uma existência com alguns problemas. O suicídio em outra existência. Vamos supor que a pessoa tome veneno. Ela com certeza vai destruir todo o seu sistema digestivo, principalmente do perispírito. Então talvez ela tenha que ter uma ou várias existências para reconstruir, vamos dizer assim, novamente o sistema digestivo do seu perispírito. Um assassinato, por exemplo, em outra existência. A pessoa mata outra esfaqueada na área do estômago. Então ela vem com essa expiação de ter um câncer muito complicado na área do estômago também. Por isso a nossa ciência não consegue nos explicar de forma sensata, porque uma pessoa que não fuma, às vezes desenvolve um câncer de pulmão e outra, às vezes, que fuma muito, não desenvolve nenhum câncer e acaba morrendo até de outra forma. Ou seja, uma boa pista é, se os fatores dessa existência não são suficientes para explicar uma doença, provavelmente os dessa bagagem do passado estão pesando muito mais na balança. Então agora falando um pouco sobre as curas espirituais, que são realizadas nos centros espíritas por cirurgia espiritual, na igreja católica por milagre, nos templos budistas e nas igrejas evangélicas por cura. E em vários outros lugares onde o bem existe, isso pode acontecer. E nesses lugares, as pessoas ficam de doenças muito graves e às vezes não estão graves. E a cura se dá pela alteração celular, promovida pelos espíritos que trabalham em nome de Deus, pegando a energia do mundo espiritual, limpa, e eles implantam células com um novo código genético, alterando todo o sistema imunológico e assim alterando o quadro do paciente. Mas é claro que essas cirurgias não funcionam para todas as pessoas. Às vezes elas funcionam com a cura total e às vezes só com uma cura parcial. Porque tem pessoas que têm mérito, tem pessoas que têm que passar por aquela situação e não tem jeito. Existe uma avaliação muito grande. No caso do mérito, a minha mãe teve uma doença chamada esclerose múltipla, uma doença autoimune que as próprias células do corpo ataca o próprio sistema nervoso, no qual a ciência desconhece como que ela inicia, qual é a causa e que segundo a medicina, não existe cura para ela. Minha mãe teve vários surtos que causaram muitas sequelas. E após uma cirurgia espiritual, ela nunca mais teve nenhum surto. Isso já fazem mais de 10 anos. E com frequência, durante os meus atendimentos, os espíritos me mostram o passado das pessoas. E normalmente condiz muito com a doença atual. Um exemplo é uma pessoa que veio falar comigo, pois tinha ficado cego. E os espíritos me mostraram que em uma existência anterior, ele havia cegado os seus escravos para que eles não escapassem. Então, nada mais justo do que dessa vez, ele espiar essa cegueira para corrigir o seu erro. E esses caras são como aquele da pessoa que não fuma e desenvolve um câncer de pulmão. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e cliquem também no sininho. Depois, cliquem para confirmar, para receber todas as nossas atualizações. Compartilhem o nosso material. Que assim seja. Tchau. 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 Obrigado.